Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Realidade de quem compra uma Royal Enfuge Super Meteor 650 Se você não quer perder esse vídeo, já gostou que vai ao ar toda terça ou quinta, 6 horas da tarde Clica no like aí, tem o botão pra você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho Bom, o que que tá rolando aqui ó, a gente vai levar as motos agora pra concessionar, né? Já fizemos todas as gravações aqui, vamos levar a moto lá pra concessionária Então vocês estão vendo praticamente todas as cores aqui, modelos diferentes que temos da Super Meteor Né? Então a galera tá ajeitando aqui que eles querem tirar uma foto de drone agora Sabe aquelas coisas assim, hum, você já gravou um dia, aí você gravou o segundo dia, você tá azedo Tem que tirar aquela foto master aqui que a galera começa a organizar Enfim, a gente vai fazer essa fotinho e vamos levar a moto pra concessionária Né? Foi um rolê muito legal, a Royal mandou super bem na divulgação desse rolê que a gente fez aqui, né? De divulgação da moto, né? Então tinha bastante moto, a maioria dos influenciadores aí do Brasil estão por aqui Então assim, é, foi, foi muito, muito bom mano, de verdade assim Ahn, eu gostei Enfim, ele vai fazer aqui uma super, ultra, mega, hiper formação aqui Né? Já tá acabando aqui E a gente, ó, as motos, hein? As motos não tinha nem 100km, agora já tá batendo 300km Gostei, viu? Muito legal Nossa, cara, ó Deve ser bonita essa cena, viu? A verdade é essa A verdade é que essa cena deve ser bem bonita, né? Olhando do drone Essas motos aqui, eu não sei como é que funciona, né? Acho que não dá pra desligar o ABS delas Ó, tá, aí sai um grupo, aí vai outro grupo, toda a mesma história, toda vez Bora Bora, vambora A galerinha, viu? Esse rolê aqui da Royal tinha umas, sei lá, umas 30 pessoas, viu? Brasília, vou falar, gostei Achei essas avenidas largas, puta, legal demais, pra fazer gravação, câmera car Tipo, tem trânsito num determinado horário, em alguns lugares, mas em outros é bem de boa Pra gente, né? Que sofre lá em São Paulo, pra conseguir fazer uma gravação aqui seria animal, mano Isso é bom pra caceta Aí, né? Você vê, ó, a paisagem é bonita, né? As praças são bem encordadas, né? E com o nosso dinheiro, né? Dinheiro do governo, né? Mas enfim É... é muito bonito O visual aqui acaba compensando pra gente conseguir fazer uma gravação legal Falam que é tranquilo, dá pra usar as motos aqui Olha, Jabuticaba Elixir, produzindo Caramba Nunca vi isso Aí A gente que produz conteúdo, isso aqui seria uma puta mão na roda, sabe? A gente... São Paulo é muito carente, sabe? Tem que andar um... Às vezes você quer ir gravar um negócio, você vai falar Ah, não tem Lógico que tem Mas você tem que andar duas, três horas, às vezes No dia, no total, né? No percurso total É foda Olha os caras Fazendo as micagens dos... Pra onde tem que entrar Olha os caras da TRX sozinha Por explicar pra nós o sinal que eles faziam aí, mano Gira a mão seis vezes Parece que tá dançando um balé A galera acabou pegando essa zoeira e aloprando Isso é muito... Muito da hora a moto em si Né? Pelo que... Pelo que ela custa Eu gostei Senti falta de ter um pouco mais de liberdade Pra andar na estrada A gente não... Aqui eles não permitiram falar, né? A gente andou o tempo todo com os guias aqui Eles não deixaram a gente ficar andando em corredor Eu queria ver Em relação à largura da moto A gente tem uma noção, né? Mas a gente só percebe mesmo Quando a gente tá pilotando, né? E passando num corredor, por exemplo Isso foi uma coisa que... Eu senti um pouco de falta, sabe? Queria ter dado um rolê num corredor Pra poder falar pra vocês Ó, dá, não dá É de boa Né? Então isso foi uma coisa que faltou um pouquinho É... E na estrada também um pouquinho de liberdade pra testar, né? Eu consegui fazer um testezinho lá Pra ver a velocidade máxima Eu cheguei no 160 ali É uma moto mais pesada, né? Provavelmente a relação dela também não deve ajudar pra final Né? Que parece que a relação de câmbio, né? Foi alterada Não é a mesma da Continental GT e da Interceptor Que faz total sentido pra moto que é, né? Né? Segunda marcha Ela sai bem É que essa moto aqui, ó É que a gente não tem rotação, né? Queria poder ver rotação Pra falar assim, ó A partir de tanto RPM a moto é bem viva Mas... Não... Infelizmente a gente não tem Isso aqui pra poder dizer exatamente Em qual faixa de rotação ela é boa Embaixo ela peca um pouquinho no torque Depois ela vem legal Aí tem um... Eu tô aqui... Provavelmente deve ser uns quatro comboios aqui Umas oito... Umas oito motos mais ou menos Seis Por aí Agora... De novo mudando de faixa Escaralopa demais, né? Essa luta E daí é um rolezinho tranquilo Até a concessionária da Roy aqui A gente tava num lugar aqui Numa praça Né? E agora a gente vai pra essa Lugar da Roy aqui Ali, aqui, ó Fazer uma ceninha dela aqui Pra depois mandar pra ela Se eu consigo, lá Eu fiz um videozão pra mim aqui no final Deu uma moral Pra câmera dela Acho que ela não se ligou Talvez que eu estivesse filmando Câmera cara Esse é o grande problema Desse solês Muito grande É difícil você conseguir fazer Um câmera cara focado Somente quando eu tenho que ficar andando em grupo Consegui fazer uma cena legal aqui dela Dando um rolê Depois eu vou mandar pra ela Tá vendo? O Brasil é isso aí, galera Olha o que vocês estão vendo Olha que muito louco Um lugar bem cuidado O asfalto é bom No geral Não é uma coisa Preocupante assim É top demais, mano Gostei Jardins bem cuidados Você consegue fazer uns passeios Bem legais por aqui Essa é a parte boa Aqui a gente vai passar de novo Perto dos prédios do governo Provavelmente Vocês vão mudar de faixa aqui Tá dando uma parada aqui Isso daí é aquelas coisas Que cara Se acontece com você na estrada Você fica puto Ainda que esse aqui Pelo menos dá pra ter a regulagem Acho que agora eu vou conseguir aqui Agora a gente vai parar O farol Eu vou ter um minutinho Pra dar aquela ajeitada Vai galera Para, para, para Para Pronto Aí Show Agora sim Porra Essa moto não dá pra dar um total na outra Ele ia dar uma zoada nele Mas tem a placa ali Onde é o suporte da placa Aí não rola Caramba, filmando com o bagulho no pulso lá Será que fica legal? Deve ficar né Aquela câmera ali Bora, bora galera Vamos Mano, vou passar todo mundo Chegar primeiro Mentira Só porque eu não sei o caminho Se eu soubesse Poxa pessoal Vocês não sabem É uma vontade de fazer um cocozinho Eu tive que ir um pouco mais rápido do que o combinado É uma emergência Todo mundo vai entender Porque isso é uma necessidade de todas as pessoas Se não é uma necessidade de todas as pessoas Elas conseguem entender Quem já sofreu na vida Não estou com vontade agora Graças a Deus Já fiz o meu matinal Mas Se tivesse Seria um motivo Louvável Nobre Para que eu pudesse me desgarrar deste grupo E ir para o local Aí ó Aqui ó Esplanada Sei lá Nem sei o nome dos prédios Aqui Aqui que é o que Biblioteca Nacional De Brasília Sim Tudo Uma cidade que foi projetada Só que com tudo muito caro Setorizado Aí surgiram muitas cidades satélites Porque as pessoas não podiam morar aqui Daí acontece isso Enfim Mas legal demais Valeu a experiência Tanto da moto Como conhecer Brasília As oportunidades que a gente tem na vida Tem que agradecer por elas Aqui ó Está rolando alguma coisinha Tipo uma feirinha Sei lá Deixa eu ver Alguma coisinha aqui ó Não precisa ver muito bem O que que é Tentando ver Mas não dá Tem uns arranjos ali A venda Vamos lá Ministério do Desenvolvimento É E assistência social Família e combate à fome Não estão fazendo muito bem O trabalho deles Ministério do Meio Ambiente Mudança de Clima Isso aí foda-se É Ministério da Igualdade Racial Ministério das Mulheres Povos Indígenas Isso aqui É Aí ó Assembleia do Sindicaterp Lá Deve ser algum sindicato Ministério da Agricultura Né Ministério das Cidades Da Integração e Desenvolvimento Olha essa moto aqui Ela Nessa rotação Talvez muito baixa Ela tá dando um grilinho De quarta marcha Também tava de quarta Tudo muito bonito aqui Né Olha que legal As construções aqui As cidades podiam ter Um pouco mais de paisagismo Trabalhado Né São Paulo Tem lugar que Meu Parece uma selva de pele De prédio Tudo igual Aqui não É bonito Mano Isso Olha lá embaixo Muito legal Muito bonito A bandeira do Brasil Asteada lá Orgulho né De quem nós somos Não dos caras Que nos representam Hoje Mas de quem nós somos Ali A gente tem que ter Muito orgulho Eles estão fazendo Todo esse ride aqui Todo esse solê Pra gente passar aqui Mas a gente já passou Né Ontem A gente já Já passou por aqui E agora a gente Basicamente Poderia Voltar por outro caminho Talvez mais curto E o povo tirando Tirando suas fotos Turistas Provavelmente Muito legal isso Visual muito bonito Se liga Visual muito bonito Aqui a guarda presidencial Quando eu servia exército Tinha uma vaga Aqui pra Brasília Eu não quis Porque É Guarda aqui em Brasília Aí você vem Pelo exército Aqui em Brasília Ó a merda Você fica lá Parado Segurando um bagulho O dia todo Lá Tentar mostrar pra vocês Tão vendo O cara lá em cima Lá no fundo Ó Os dragões Não sei das quantas Lá Isso é chato Mano Imagina O cara tem que se vestir Com essa roupa Nesse calor E ficar parado Segurando um bagulho Não faz sentido nenhum Nos dias atuais Os milicos Ficam aqui Cozinhando no sol Vai ter Ah não sei o que Solenidade Blá 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 Aí você fica aí Tomando sol Isso militar ali Pintador de Meio fio Preparador de grama Ó Polinho rebaixado Tá vendo É muito bonito Né Você vê muito verde Né Os lugares Né São espaçosos Lá não sei Da cidade Lá você até vê Uns prédios Mas é muito pouco Nossa Meu Deus do céu Mano O cara do Corolla Quase causou um acidente Quase Mano Faltou pouco Batei no carro Do cara ali Isso é louco A galera perguntou Se a moto Passa muita vibração Não passa Tô num pedaço Muito 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 Esburacado Né O barulho Que dá na minha voz É normal Tá Não é porque Eu tô sentindo Muito Essa Mas é que Não sei porque Num capacete abafado Parece muito mais Mas é de boa Agora eu peguei Tá pra dentro do carro Tá pra dentro do carro Acho que não Né Deixar isso daí Pôs Pôs Brawler Que grava vídeo Só disso Mas vontade Deu Enfim Vai tá rolezão Eu tenho que ficar esperto Eu não posso perder Meu voo Antecipei meu voo Pra poder ir pro aeroporto Um pouquinho antes Voltar pra São Paulo Olha aí ó Olha os prédios Olha Mano Muito bonitos Lugares Procuradoria Geral Da República Lugares muito legais Pena que Infelizmente A gente não Pode contar com certas coisas Aqui no Brasil Olha o quanto que a gente Já andou aqui Verde Os gramados Bem cuidados Árvores Né Clima seco Aqui Brasília Pessoal fala muito Do clima seco Aqui O que que é Não consigo ler Aqui O que que tem aqui Vou dar uma brecha Escola Nacional De formação De alguma coisa Eu não consegui ler O que é Aqui é o TST Tribunal Superior Trabalho Você vê que São coisas Construções imponentes A gente só tinha visto Isso pela TV Né Agora estou vendo Aqui pessoalmente Os limites Os limites das vias Aqui são em média 60 80 90 Depende de onde você está andando Na estrada um pouquinho mais Tem radares também Até por Provavelmente por segurança Porque eu vou falar Tem uns lugares aqui que parece Lugar para fazer racha Muito louco Tem muito acesso aqui Sem retorno Então o carro ali atrás Estava parado Para entrar Tem muitas dessas coisas Você já sai de um lado Cruza para o outro É Meio loucura Papuro Escola Superior Não sei o que Defesa Escrita Aqui um shopping Eu não tinha visto ainda nenhum Companhia Atlética Lugar para comer Não sei se é um shopping Shopping center Ou só um lugar de alimentação Mas é bonito né Esse visual sem prédio Sem ficar parecendo Essa salva de pedra Que a gente vê em São Paulo Você vê Não tem Pelo menos aqui Hoje é uma quinta-feira A gente não pegou muito trânsito Pegou um pouco Mas não muito Então As casas bonitas ali Perto na beira desse lago aí Ou o rio né Para o lago né Daí o pessoal vai falar Não é o rio Não sei das quantas Não conheço Então não sei dizer Vamos falar ainda Impressionado É custar muito caro Isso aqui para o governo Mas Como Eles ficam aqui né É tudo bem arrumado Tudo bem ajeitado Aqui é um lugar bem bonito Tipo A parte desse rio aqui É o lago né Sei lá Não sei se isso aqui é casa Se for casa Finlândia Parece um condomínio Que se pá Tudo muito Bonito e organizado Pelo menos nessa parte né Dizem que as cidades satélites Tem umas coisas feias né Em torno daqui né Bastante coisa de criança aqui Tipo meio Como se fosse o parque A4 Pregador Brinquedo Dá para ver na Na beira aqui né Do Esse lugar O cara já está dando sinal lá Que provavelmente a gente vai entrar ou não Botoca aqui No meio Todo mundo que nem mostrou Caminhão de limpeza de rua Bicho Tudo Né Grama bonita Sem mato Uma coisa que eu não vi aqui É muito morador de rua Aliás Esse país eu não vi Né Aí o governo faz tudo parecer lindo né Maravilhoso aqui né Aí em São Paulo Se fosse aqui ia ter Barraca Gente morando Lixo Assalto Estupro Só merda Verdade é essa Né Enfim Não estou mentindo A real é essa Quem está vivendo em São Paulo Né Posso falar de São Paulo Porque onde eu vivo É onde eu vejo as coisas Mas em São Paulo A gente vê que Está cada dia Mais difícil né Sair na rua É impossível Né Aqui o pessoal falou Que consegue andar Numas motos mais legais Umas big trails Tal São Paulo A gente já não anda Né Então merda Vai ter que entrar Os parceiros aqui Vai dar um acelero Aqui Não Não Os caras mudaram de faixa Né Não Entreram na faixa de lado Aí Entreram na faixa É que virou zona Agora virou zona Agora virou zona Agora virou bagunça Os motos se dispersaram Tá de olho nos radares aqui Faz um radar pra caralho É um radarzão aí 80km por hora Nossa que rolê hein Quando faz esse rolê aqui O bagulho é longo Isso é doido Dá uma boa Vamos chegar no hotel Rapidão 20 minutinhos É nada Tá rola Não faço ideia né Parque ecológico Asa Sul É Asa Sul Asa Norte Asa não sei o que Asa Valor Não manjo nada Manjo nada De como é Uma hora precisava pegar Conhecer Estudar né Na verdade né Procurar na internet Um pouquinho mais Pra conhecer como que é Essa divisão aqui de Brasília Galera que souber Manda nos comentários aí Conta aí como que é a história A explicação aí do rolê A biblioteca É o professor Wilson Bono O Neuro Universitário Particular né Não é do governo Imagino eu Ai uma sombrinha Que delícia Lá vamos nós Mano pelo amor de Deus Essas borocas Podiam andar aqui Ficando doido já Cheiro de embreagem Alguém queimou uma embreagem Aqui Não sei se é de carro Ou de moto Vai ser Cheiro de embreagem Aqui Vai ser de moto Embreagem nova Queimada Senti aqui agora É uma padrinha De society Nossa O moleque ia adorar Esse lugar aqui Não sei O parceiro vai entrar aqui Não é Tô deixando você entrar Bom Muito Muito longe Vamos ver Aeroporto A gente tá O hotel é perto do aeroporto Então a gente deve estar Já chegando aqui Imagino eu É Já deve estar chegando Vou pegar essa saída aqui Não Não Vai pegar essa saída aqui Acho que não Não é não Mas Aeroporto ali na frente A saída É Assim Eu entendo que as coisas Ficam mais longe Porque aquilo ali Foi construído realmente Pra ficar isolado Não é pra ter casa No entorno Os prédios do governo Não faz sentido Mas porra Ando uma caralhada Aqui pra chegar Galera já andou tanto de modo Que já tá Tipo assim Nem tá mais tão legal Sabe Tá legal pra caramba Vai dar uma cera Caralhada já tá naquela Acordamos cedo Já andamos pra Opa Deixa a gente Dar aquela descansada Pegar o caminho de casa Baita retornão Aqui era o lugar Pra ter raspado a primeira vez A pedaleira da moto Mas A gente não consegue acelerar Agora vai pegar Tipo Um outro trecho Que já destrata Ah Aqui ontem foi onde a gente encontrou Uma galera Chegar lá na Royal Tipo É lá Lá naquele fundo Lá onde você começa a ver as construções É Tá lá que a gente tá indo A V12 Do lado dessa concessionária Ali É um baita rolê Viu Nada a nada Aqui a gente já rodou uns 30km Galera Galera Teve gente que já foi pro grupo da frente Tá uns caras zoando Um outro lá Porra Não me fecha Agora já tá chegando Nossa Tem um túnel maluco aqui Eu não faço ideia Do que seja isso aqui Acho que a gente não entrou Aeroporto Lavaca Saída sul Quarta marcha Tudo Quando ela começa a girar Você vê que a moto respira mesmo Você vê Não precisa reduzir pra uma terceira De quarta mesmo Foi Agora peguei o túnel Ninguém Poxa Ninguém caiu na brincadeirinha Na buzina Poxa Fiquei chateado agora O pessoal tá chateado demais Aqui Agora já estamos vendo Civilização de novo Foda Que aqui os lugares São tudo muito rápido Aí você vê Uns acessos desses Vem uns doidos aqui Dá um medo do cara Fazer um strike Foda Concessionária é ali já Chegando 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 aqui Bom É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Esse rolezinho Esse bate-papo aí Vários nadas Na verdade é essa Não vou mentir pra vocês O tal de Q5 0 a 100 5.3 Q5 híbrido 267 cavalos Ó Ó Tem um museu aqui embaixo V12 Auto Club Aí chegamos Aí tem uma concessionária Porsche A Ford Boss É ali V12 Prime Só nada Só nada Só nada É galera chegando Espero que vocês tenham gostado Galera Quem quiser aproveitar Clica no card aí Pra assistir mais um Motovlog Tem coisas exclusivas Pros membros E bolinha pra se inscrever No canal Tamo junto É nóis Valeu hein Tchau Tchau